Luan de Floripa, Santa Catarina. Olá, querido Inri. Quando o senhor fala sobre os malefícios da idolatria das estátuas e dos ídolos, gostaria de saber se o senhor se refere também às divindades hindus e às suas imagens, Shiva, Krishna, bem como Buda e às suas imagens e estátuas. Donde ele é mesmo? Florianópolis. Quando eu me refiro à idolatria, à gravidade do pecado e da idolatria, eu não foco em uma seita, em uma religião. Eu falo direto da parte do pai para todos os habitantes da Terra, os seres humanos, os seres que raciocinam, que têm, como ainda há pouco falei, mais de sete neurônios funcionando. Eu falo para compreenderem que um único ser é digno de adoração e veneração. O senhor, meu pai, é o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente. Então, como é que o senhor pode adorar uma estátua, seja de Buda, seja de quem for, já que ele citou? Se a estátua é cega e, por ser cega, não pode ver o que estás fazendo. É muda porque é muda, não pode nem pedir ao pai por ti. E é surda porque é surda, não pode nem escutar as tuas orações. Isso é insanidade. Então, por isso que eu falo sempre. Nesses dias eu ainda estava falando para uma pessoa que queria compreender como é que é Deus, porque eu disse que não se tem, que sair de casa, eu já falei a dois meninos que não tem que ir na igreja. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, olha o teu Pai Celeste, e o que se faz? Fica bem soltos para olhar para o Pai no quarto. Então, essa pessoa diz, mas como assim? Então, se Deus é onipresente, porque eu ensino que tem que olhar para o infinito, de olho aberto e pedir para ele. Então, se Ele é onipresente, como é que Ele pode estar? Como é que Ele está onipresente? Então, Ele está no mar, está no navio, está nas galáxias, nos presídios, e é verdade, Ele está em todos os lugares. Só que o lugar de invocá-lo é lá no infinito, porque lá é um lugar onde reina absoluto. Aqui na Terra Ele deu livre-arbítrio para o ser humano, para pecar, para cometer crimes, até. Tem liberdade, depois paga a dívida, contrai dívida. Agora, lá em cima, onde é o reino absoluto, ninguém pode sequer chegar para cometer crimes. É lá que tem que invocar o lar. Lá para cima, com os olhos abertos, invoca a Ele, e Ele vê, ouve e te abençoa. Está falando sobre isso ainda esses dias. Então, daí, porque Ele é onipresente. Então, quando eu disse a dois mil anos, inclusive, quem me vê, vê meu pai, os ignorantes, os fariseus, dizem que eu disse que eu era Deus. Não. Se alguém me perguntasse, se tu que me ouves agora me perguntasse quem te vê, vê meu pai, eu também diria que sim, porque Ele é onipresente. Ele está dando vida a qualquer ser que se move sobre a Terra. E não é só para os humanos, não. Dá vida para todos que se movem na Terra. Agora, os animais irracionais Ele é onipresente também ali, mas Ele não deu a eles livre-arbítrio. Ele não tem noção de como é o que é pecado. Por isso, a responsabilidade de cometer delitos é do homem. Porque para o homem, Ele deu livre-arbítrio. E junto com o livre-arbítrio, a capacidade de discernimento, a inteligência. Pode ver um elefante, um boi, um tigre. Nunca vai construir um avião. Nunca vai construir um aparelho como esse que estou falando convosco. Ele não tem o dom do discernimento. Os animais não têm a inspiração divina. Por este motivo, que eles estão inocentes. Agora, o homem tem culpa dos atos que pratica, porque ele tem a consciência que Deus dá. É claro que daí tem os bípedes que nasceram precocemente com a indústria humana e não têm essa consciência. Comumente, aqui na Terra, Jesus tenta o título de psicopata. Eles não são responsáveis pelo que fazem. Eles não sentem. Eles podem matar, roubar. Eles não sentem culpa. Então, agora, os que raciocinam, que são os seres humanos que Deus deu o dom do discernimento, são responsáveis pelos atos que praticam. Hoje, ontem, hoje e sempre. Eu me recuso a falar com qualquer pessoa que me falte com respeito. Porque eu não voltei aqui para ser julgado. Voltei para julgar os vivos e os mortos. Me ponho à disposição para responder perguntas na medida que respeitem o meu direito de responder. Bem-aventurados, pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados, mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados, que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados, que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados, Amém. Amém.